Fudido pra lavar essa porra Fudido? Fudido tô eu pra limpar minha cara Essa porra dessa barba podre É meu, tem que ficar tirando... Tirando terra Não, você tá limpinho, você tá limpinho, você não tem graça não Enfim, véi Eu tô igual aqueles... Soldado com essa porra no pescoço Sujou só um cadinho por enquanto Na volta vai ser foda Vai sujar mais ainda Jesus O dinossauro tá sinistro hein Meu sofá da minha manha Aí Que merda Meu chifre de boi tá pro alto aí Com pressão Filma aí pra mim ver como é que eu tô depois Tá filmando? Tá Tô bonito pra caralho né Caralho ó Igual um mendigo Muito legal Tá bom Tchau 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 Tchau